Olá, boa noite pessoal. Hoje estamos aqui no bairro, hoje ainda, no Cine África, para o caldo das celebridades das Mães Grandes e DJ Maueto Júnior. Esse é o último do ano e eu convido-vos a acompanhar-me nessa partida. Falou para vocês, Abel Cadete. Música Já acabamos de entrar. Estamos aqui dentro do evento e eu vou conferir aqui nos convidados, pra saber como é que esse evento está decorrendo. Olá, boa noite. Boa noite. Como se chama, faz favor. Nazarete. Nazarete. O que é que você acha da organização das Mães Grandes? Realmente está bonito. O Maueto Júnior, organizador e máximo, fez um convite especial pra mim estar aqui no caldo das Mães Grandes. A festa está agradável, como sempre. Está gostando da organização? Estou, estou a gostar. É boa, estou a gostar. É a primeira vez que participa no evento? Não. Já é cliente de casa? Já sou, realmente. E tu, tens gostado das outras edições, ou essa está melhor? Bastante. Sabe esquecer a última? Sei, por isso que eu vi, nem dava pra faltar. Estamos aqui com um grande produtor e músico, Dr. Smith. Então, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estás a gostar do ambiente? Não percebe, não percebe. Estás a gostar do ambiente? Olha, não é a primeira vez que estou vindo por aqui. Essa é a segunda vez que eu vim por aqui. E todas as vezes que eu estive cá, graças a Deus, foi sempre uma maravilha. Como morador de hoje ainda, o que é que nos diz acerca dos organizadores daqui do Caldo das Celebridades? Bem, é assim, o DJ Maueto é um dos, digo, melhores organizadores. É porque ele organiza eventos que normalmente não sai de hábito, né? Nas festas que são organizadas no Kazenga, normalmente não falta a briga. Mas pelo menos o que eu notei aqui, que eu noto sempre a boa organização e o que só sai satisfeito. Olá, DJ. Ah, boa noite. Então, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Tem frequentado o Caldo das Celebridades? Já, tenho, tenho. E é DJ oficial? Já. Então, o que é que o DJ acha da organização daqui das Mães Grandes? Ah, está boa, gostei, está bonito. Tanto parabéns. Como a última do ano, o que é que você acha do pessoal? Superou a expectativa ou já esperava por isso? Superou e está muito bonito o Caldo. Normalmente a estas horas, a noite ainda é uma criança. O DJ Carlos ainda acha que vai encher mais? Vai, vai. Já vai. E o DJ já tocou? Ainda não. Por quê? Vou tocar. Ah, ok. E se tivesse que deixar um elogio para a organização, qual seria? Estão de parabéns, o Maué está de parabéns, o filho do Maué também está de parabéns, a organização, o Brasil também está de parabéns. Então, nos diz, as Mães Grandes e o DJ Maleto Júnior, com caldo das celebridades, já conseguiram conquistar o pessoal do Hoje Ainda? Graças a Deus digo que sim, porque é um projeto que está no mercado há um ano, não é? E não é nada fácil de conquistar a população. Mas eu digo sempre que é com o trabalho que se justifica. A Marta vem caminhando, vem engateando e hoje o projeto é reconhecido no município. Não só no município, como outros bairros, outras zonas, porque não temos só o pessoal do Cazenga, como tem aquele pessoal fiel, que conhece o Maué, que conhece a Mãe Grandes, estão sempre conosco, é por simplesmente colar o cartaz na via e o pessoal adere em massa. E qual é a mensagem de agradecimento que deixaria para o pessoal que acredita no vosso trabalho, na vossa organização? Tenho a dizer que vos tenho no coração, tenho a vos dizer que vos amo e sem deixar de agradecer, e vou agradecer sempre a todos os parceiros, clientes, amigos, colaboradores, as Mães Grandes no geral, Mamãe Tita, Tia Nuncha, Mamãe Elisa, a todos os meus pites, porque sem eles, esse caldo não estaria até onde está hoje. Nós estamos aqui com o músico Godzilla do Game, o homem da Hit, a moto não está pegada, então tudo bem? É a primeira vez que curti esse evento das Mães Grandes? Felizmente, é a terceira vez. Então, o que acha da organização? Olha, essa é a única festa que eu consigo curtir, o resto eu canto, animo, essa é a única festa que eu consigo curtir, é uma das melhores festas que eu, pelo menos, da Tiloanda conheço, que acontece duas coisas, sabe? É a única festa que eu consigo curtir, é uma das melhores festas que eu consigo curtir, É uma das melhores festas que eu consigo curtir, já é uma das melhores festas que eu posso curtir, é uma das melhores festas que eu consigo curtir, é uma das melhores festas que eu consigo curtir, o que isto é, o Se não, secom-se, vejo no Se tem muitas festa que eu consigo curtir, mas relaxa tudo bem, Eu só fecho foto Por isso